E o Primeiro-Ministro está a partir de amanhã na Grécia para uma visita oficial de três dias, mas o ponto mais importante desta visita será para participar na nona edição da conferência Nosso Oceano que se realiza em Atenas. Este ano a conferência tem como tema um oceano de potencial. Irá abordar seis áreas de atuação, promoção de áreas marinhas protegidas, mas fomento de uma economia azul sustentável, combate à crise climática, apoio à segurança marítima, promoção de pesca sustentável e a luta contra a poluição marinha. Como país anfitrião, a conferência de Grécia concentra-se-á em quatro temas transversais, transporte marítimo, ecológico, turismo sustentável em zonas costeiras e insulares, redução da poluição marinha por plásticos e microplásticos e transição verde no Mediterrâneo. Nesta conferência, Cabo Verde terá a oportunidade de apresentar as reformas, medidas e investimentos implementados no país, bem como aqueles em curso como a aprovação da Carta Política da Economia Azul e a criação da Zona Económica Especial Marítima em São Vicente. O Primeiro-Ministro será acompanhado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministro do Mar. C拜Osatallem do Mar. BELAUCIAL porArmina Especial Marstem e Paul Mat slaughter by Col stattdolas Obrigado.